Em alguns pontos, mensagens para lembrar o que jamais deveria ser esquecido. Para quem vem de longe, os tapetes e o que eles representam encantam. É muito legal, a gente veio para esse dia aqui de Campinas e está valendo a pena. A festa está bonita. É a primeira vez que eu venho, venho de Ribeirão Preto, eu estou achando lindo. Valeu a pena vocês pegarem estrada, viajarem bastante para vir até aqui para participar da festa. Ah, valeu sim. Eu ouço falar dessa festa desde que eu era criança. Eu morava no Paraná e desde criança que eu ouço falar dessa festa aqui de Matão. Então eu tinha muita vontade de conhecer. E mesmo para quem já veio para cá outras vezes, os desenhos são sempre de encher os olhos. É uma experiência muito boa participar e ver uma beleza dessa, uma dedicação dessa do povo com tantos anos. É uma felicidade vir aqui novamente. E a parte espiritual da gente também, que se emociona a ver tanta beleza. E tem quem se surpreende com o que vê. Achei bem legal. Eu já tinha visto em algumas outras cidades, mas é igual o Matão assim. Eu acho que é a primeira vez pela qualidade e o tamanho. É bem legal. No fim da tarde, todo esse trabalho dá lugar à passagem de milhares de pessoas. Esse é um dos momentos mais esperados pelos fiéis que vêm até a festa de Corpus Christi aqui em Matão. Depois da missa, eles seguem por cima desse tapete em procissão. São quase dois quilômetros. Muita emoção, né? Muita emoção. Muita religiosidade. Sempre uma paz. A gente se sente muito bem. Com a presença de Jesus, a gente fica bem emocionado. É muito gratificante. Depois que sai daqui, está mais leve para enfrentar o resto do ano, é isso? Sim. Nossa, com certeza. Sem ele nós não somos ninguém. E apesar das dificuldades para abastecer, que muita gente enfrentou, né? A Prefeitura de Matão diz que passaram 70 mil pessoas pelo Corpus Christi lá na cidade. Obrigada pela companhia. Jornal da IPTV está de volta amanhã. Boa noite. Até lá. Música 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 Obrigado por assistir.